Eu lembro que eu me assistia fazer uma polenta com frango, moinho de frango. E pra finalizar? Finalizar tinha que chupar até as unhas do frango, tão gostoso que era, rapaz. Pensa no trem gostoso. O que nós vamos ouvir, Filipe? Natureza. Natureza. Moda bonita. Pode mandar um abraço especial pro Caim, do Abel e Caim. Que essa música nós tivemos a honra de regravar com ele. A honra é nossa, né, Caim? Mandar um abraço pra toda a família dele. Vamos lá. Cante sabor do Brasil. Olha, seu moço, como é linda a natureza, no sertão, quanta beleza que Deus fez pra gente ver. A luz da lua sobre as águas refletidas tem uma cor parecida com as flores do Oribeu. Não há, não há lugar igual aqui, a lua faz morada no sertão em que nasce. Olha, seu moço, a cachoeira murmurando, a serração levantando, bem lá na curva do rio. O João de barro, o João de barro, o João de barro, o João de barro, tem seu ninho bem forrado, para dormir sossegado, quando é noite de frio. Não há, não há lugar igual aqui, a lua faz morada no sertão em que nasce. Olha, seu moço, o sertanejo cantando, suas queixas revelando ao amigo violão. Com muito orgulho, eu lhe digo, face a face, é aqui também que nasce a poesia da canção. Não há, não há, não há lugar igual aqui, a lua faz morada no sertão em que nasce. Não há, não há lugar igual aqui, a lua faz morada no sertão em que nasce. Não há, não há, não há lugar igual aqui, a lua faz morada no sertão em que nasce. Maravilh za por... Maravilhали. Composição do Dino Franco. Dino Franco. Boa demais. Clássico da nossa música. campus de barriga, tem que ser um abraço para viver com